Nega voltou né Junão? Vai começar mais um louco da semana Bem-vindo todo mundo, tá começando mais um louco da semana Não esquece gente, o like de vocês é muito importante pra gente Cada like que é dado, o vídeo consegue ter maior engajamento Então dá seu like, depois deixa seu comentário, se inscreve no canal Cara, que a gente tá aqui fazendo isso aí Pra todo mundo, pra gente também, mas pra vocês também, principalmente Tem uma novidade bacana, tem um lugar bacana que a gente foi Tem a Nega de volta né Junão? Então tem muita coisa aí A Nega ficou um tempo no estaleiro aí, fazendo os reparos técnicos Quem tá acompanhando o canal já sabe né? E voltou cara, tá aqui de volta, tá inteirinha, tá linda E... putz cara, só agradecimento ao pessoal da Brosbikers que fez o trampo nela E agora tá dando um pratinho na do Junão também pra ficar zeradinho Chegou o dia hein? Tamo aqui na frente da Brosbiker Dia de pegar a Nega cara Foram quase três semanas sem moto, mas não foi por causa do trabalho em si Foi mais porque tinha algumas peças que foram mais difíceis de achar E... vamos buscar ela agora hein? Os caras já fizeram velho A Nega tá aqui, não sei se eu mostro ela ainda Véio, a moto tá louca cara Pra viajar com os véio louco lá dos Rock Riders Tem bolha Culpa dele, culpa dele Culpa desse rapaz aqui, o churrasqueiro Sem de nada, sem de nada Culpa desse aqui ó Tá louco aqui velho É de um dia a gente que o dia mesmo velho Até comemoração ó, entregar a mão dele ó Tem como trabalhar mais hoje ó É mesmo? Já era hoje Já era Quando começa a beber já não pode mais trabalhar Já não pode, é verdade A culpa desse doido aqui ó O cara veio até uniformizado hoje em casa Caraca velho Tá aqui ó Quem conhece o som o ato tio? Isso aí é uma Honda Magna Fala aí Del Rio Você andou nessa moto aí? Bastante É cara Os caras mais experientes né Não quer dizer que é velho né Del Rio Não é velho mesmo É velho né Essa moto eu não tinha condição Porque eu não tinha bala na agulha pra ter uma dessa Mas é motão até hoje né Até hoje O canhão velho O canhão Anda muito A gente queria falar mais Mas o Macão ficou perturbando a gente Com aquele barulho E outra viu Bebe Mike e nós dois Bebe né Ave Maria com o Bebe Verdade Muita felicidade Muitos anos De vida Obrigado Obrigado Parabéns 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 Feliz aniversário Parabéns pro Edson Saúde Felicidade A amizade A compraternização E tamo aí Se Deus quiser Mais e mais Quilômetros Quilômetros E anos e anos Tamo junto É nóis É nóis Eu queria contar toda a história Hoje Falar do Concerto da Negra Da parte de mecânica E da parte de perfumaria E mais focado nessa parte Da manutenção Dos rolamentos Do câmbio Mas cara Hoje o Fabinho Tá lascado Além de tudo Tá a galera aqui Fazendo a festinha Porque é o aniversário Do Edson E porque a negra Também já ficou pronta Então tá complicado Hoje pra falar Com o Fabinho Então acho que Eu vou ter que deixar Pra falar outro dia E aí Seus loucos Você já é louco Member? Se não é Vai ter que falar Com o nosso departamento De membro Com certeza Vamos dar uma olhadinha Louco member Top Vamos ajudar o canal Vamos apoiar o canal Viu? E tem vantagem Muitas vantagens Bastante É então E se não fizer Vai conversar com ele Se liga Terça-feira Tem buzina molhada Amanhã Tem buzina molhada 7h47 Aqui no Los Contes Papo bacana Acessório Investimento Dinheiro perdido Isso dá uma polêmica Será que você recupera O que você gasta Em acessório Quanto uma moto Também não sei Amanhã A gente vai discutir Isso aí No buzina molhada Às 7h47 Nós vamos estar aqui Na casa do Junão Amanhã É de verdade Amanhã Vai estar aqui Na casa do Junão Até que ponto vale a pena Você comprar uma 883 Né E até que ponto Você pode fazer um upgrade Para uma moto Que nós não vamos falar agora Que você já acha melhor A segunda opção Óbvio Né Mas às vezes A gente põe na cabeça Da gente Pô Eu quero uma 883 Quero uma 883 Cara Às vezes Você está fazendo Uma escolha errada Né Porque você pode ter Uma moto Melhor Né Que a 883 Muito mais forte E Pau a pau No valor Né Então isso aí A gente vai falar Fica esperto aí Durante a semana A gente vai contar Essa história aí A Harley junto com a Hero Que é uma produtora de três A Harley Davidson junto com a Hero A Hero é uma produtora de motocicleta Lá da Índia E elas juntas estão fazendo uma Pensando já nas pequenas e médias cilindradas Então já estão projetando Pensando no cenário futuro Criar motos de 350 cilindradas Com a marca Harley Davidson Motos Cruiser Com a marca Harley Davidson E pra quem quiser pagar um pouco Mais barato Com a marca da Hero mesmo Com a marca da Indiana Hero Mas é um projeto conjunto Da Harley junto com a Hero Então em breve aí vai ter Moto Pro resto de nós Né cara Então ao contrário do que estão se imaginando Da estratégia da Harley De estar mirando só em Alta cilindrada E alto valor Não né João Vai ter moto também De baixa cilindrada Vamos ver quando é que vai acontecer isso aí Mas já está correndo o projeto aí né João Já daqui a pouco Vamos ver motinho Não sei aqui no Brasil Porque o Brasil a coisa está feia né João Até chegar aqui Mas em breve vai ter uma luz no fim do túnel Já é um bom sinal isso aí né João Então tem uma luz no fim do túnel Essa da Hero aí Junto com a Harley Davidson Motor Company Boa Boa né cara Curtiu essa notícia aí? Deixa comentário aí Porque a gente quer saber também Se você curtiu Se você vai querer uma Harley De baixa cilindrada Você vai querer uma Hero Deixa um comentário aí Siga os condens O Marquinho fica levando eu para uns lugares aí Eu fico com medo de ser sequestrado Essas coisas Dá licença hein Dá licença Bom dia Tudo bem? Bom dia Como vai? Tudo bom? Tira esses capacete aí Opa Foguinho bonito hein Basília aqui que é F75 Uralzona Feio aqui hein Você que restaurou todos? Não Algumas coisas sim Algumas não Tem algumas aqui que é de cliente né E a maioria Assim De cliente perdão E tem os carros nossos também Que é de gosto Você que faz a restauração? Sim 100% Você que Tem sim Tem a ideia E fala para o cliente Estou pensando em fazer isso Sim Tem mais pessoas que trabalham com a gente Aham O projeto é teu Sim Agora 100% Então mostra aí o que você tem aí Para a gente ver Vamos lá Vamos ver lá Essa aí é aquela Da linha 125 Então aquela que veio para o Brasil Aquela É que vendia na... Lembra dessa Harley? Um amigo meu quando teve essa... Posso mostrar ela? Fica à vontade Cara essa Harley quando veio para o Brasil Era a época da MF aí Não era? MF né Era MF Lá fora era da Aeromac Aeromac Essa moto quando veio aqui para o Brasil Um amigo meu tinha A gente falou Cara uma Harley Falei essa Harley aí Ela tinha Ela veio para o Brasil E o pessoal falou Não pode ser uma Harley Falei era uma Harley trail Era uma trailzinha Tinha as duas Tinha as duas né Vendeu bastante né Vendeu? Eu andava de 50 Meu amigo apareceu de 125 Para mim era motão Olha 125 Caramba Era fixe cara Da hora Isso aí é sério 79, 77 Eu acho que é isso né O Marquinhos não vai lembrar Mas essa moto aí Essa moto Ela marcou muito na minha vida Porque Da época do moleque Aquela coisa Mas essa moto aqui Na verdade Ela veio de Campinas Essa veio de Campinas De Campinas Foi o Marquinhos Que me indicou Eu fui buscar lá Olha essa F75 Cara Nossa Puta grila cara Aqui é uma volta Flávio A gente fez o que nela Rebaixou o teto 80mm E ela largou a frente Porque não cabem as rodas Aqui essas rodas eram 22 E suspensão traseira Forlink Agora vamos jogar Um motor 8 cilindros Vai botar o que? Um 302? Vai ser um 292 É 292 É um motor muito bom É um pouco mais barato Mas funciona Muito bem Essa é a nossa Essa é tua Essa é a nossa Meu filho também Essa aqui As duas são suas Então É aquela do meu filho Você lembra De uma dessa Que tinha Que era vermelha Vermelha e creminha Acho que era vermelha e branca Vermelha e branca 4x4 Essa aqui É 4x2 Só que essa aqui É de luxo Tá vendo A suspensão Era mola espiral Tá vendo Eu vou até mostrar Aqui E a 4x4 Era facão Não era? Fecho de mola Esse é o 500 Esse aí é o Esse é o Galaxy 500 O último modelo dele Depois já veio Os faróis horizontais Esse acho que é 77 Esse é 75 75 É o último modelo É 76 que começou O farol redondinho Verdade Horizontal Horizontal Que era o motor Do Opalão Esse aí É o Putz Como é que era o nome Do Eu tive uma 6 cilindros Também É o Não sei o que S Eu esqueci o nome Porque tinha Doi O motor 6 cilindros Tinha Ah É o 250S 250S É o mais esportivo É o mais esportivo O GT de fábrica GT O GT originalzinho Também Esse você está restaurando Esse Já está restaurado Agora vai para a montagem Já vai montar Esse é teu Cliente Cliente Putz grilo Isso aqui é tudo Na minha época de moleque Não é que a gente é velho Mas é porque a gente É experiente Não é Marquinhos Não tem nada a ver Com a idade nossa Tudo certinho Quem tinha o SM 4.1 Ficava doido Isso aqui era Era igual Lembra o Miura Que falava Era o Miura Que tinha aquela Que falava Que a gente chamava De super máquina Não é? Que a porta O que mais tinha Na época Carro esportivo É Olha aí Falando danado Ele aí Não é o Puma A todo mundo Vem Primeira gol É o Puma É o Spider É o Spider Praticamente O Puma veio dele Mas é o Alfa Romeo É um Alfa Spider Esse é o Spider Não é réplica É o chassi dele Posso gravar aqui Olha gente Isso aqui é um Spider Um Alfa Spider Tá passando na pintura Tá passando na pintura Prendi mais uma Tá vendo Do Spider Que saiu Do projeto do Spider Saiu o Puma Ô Marquinha Você só leva É um lugar ruim Né Velho Ave Maria É Besorro Besorro Mas só gosta de ir O meu sonho era ter uma dessa erguidona Assim ó Quando eu era moleque Ele fez também 100% Nossa senhora Essa aí está Elétrica Adaptações Está restaurando ela em estilo militar Mais ou menos Cara Parece um verde Mas É preto né Cara Ela é fusca Ela é um tipo Esverdeado Petróleo né Um petróleo Isso aí né Mais ou menos É metálico Só que é verniz Uhum Ó uma corujinha aqui Essa vem morar pra Alemanha O cara mora lá Os alemãos estão pagando tudo Pra as Kombi aqui né Porque lá vale uma graninha né Estão levando todas as Kombi embora do Brasil Os caras compraram Acho que a última Kombi fabricada Também foi o alemão Que comprou e levou pra lá Bastante Inclusive o Brasil É Até interessante Mas Os alemãos estão comprando peça nossa Aqui levando pra lá também Pra restaurar os As peças daqui do Brasil Estão levando pra lá Porque acho que a Kombi lá A Kombi Tem algumas coisas Mas aqui no Brasil tem mais peças Uhum A gente veio aqui sem querer Pra ver moto Aí já começou a covardia Ó Aqui ó E aí a família é cruel cara Porque aqui ó Do outro lado O que que tá fazendo? Olha ali Ó Quase nada aqui Isso que o Marquinho falou Cadê o Marquinho? Ele falou Vamos lá almoçar Mentira Chegamos aqui sem querer cara Pô Fomos recebidos bem pra caramba Tá bem lindo Nada é por acaso Nada é por acaso Nada é por acaso cara Pô legal pra caramba Aqui onde a gente tá Vou deixar até eu explicar Aqui é a Poli Restaurações Itatiba Pra serviço de restauração Tá funcionando normal né Tá Eu acho que se quiser Fazer alguma restauração Alguma coisa É só conversar com eles Tem no Instagram No Facebook Tem no Facebook No canal do YouTube Tem canal no YouTube também? Ó Então já acha Poli Restaurações P-O-L-I né É P-O-L-L-I Dois L Dois L's Poli com dois L Restaurações Aí tem aqui ó O Arnaldo Que Quando tá mexendo Com o carro Tá Tá cozinhando E o César Júnior 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 Arnaldinho A dupla aqui ó Olha o Arnaldo Poli Júnior Olha isso aqui gente Carne hidráulica Carne hidráulica Caramba Pô legal Obrigado hein gente Obrigado por receber a gente aí Obrigado Não Marquinhos Isso aqui eu só tô Eu tô encerrando o vídeo Mas nós não vamos continuar ainda É Marquinhos Todo mundo já conhece a galera Três Corações Tá famoso né Não é só a terra onde o Pelé nasceu Mas é a terra do Léo Da Gabi Da Zana E de uma galera toda A gente montou um bundinho Pra ir pra Três Corações Fizemos uma bagunça lá Vê aí como é que foi Só um pedacinho também Depois vocês vão ver um vídeo grande aí Bom dia Bom dia seus loucos Eu não tô de bom humor Por quê? Ah caramba na verdade Procurado ó Procurado Procurado O que aconteceu hein? Eles vão tudo de moto E eu vou de carro Você não pode contar esse negócio Antes da pandemia Você é louco Você é louco Isso aqui vai ficar ativado nos anais Venda do Chico Em Três Corações É aqui mesmo né Paulinho É aqui que vai começar tudo Aqui eu marco zero Aí você vê um dia bonito desse O pessoal de moto lá E nós como? Nós Como óculos de quatro modas Aaaaaaah Pancento e Jack Onde eu vou usar? O que você tá falando mesmo? Deutando Alguém quer um peixinho? Viu? Cara sensacional Eu comi tanto que Olha como fiquei Parece que sou boneca Olha aí ó Você autoriza E você? Não Tava ardido Olha que louco hein gente Capacetão da My Helmet Exclusivo pros loucos Tá vendo? Exclusivo nos contos Todo feito aqui Folha de cobre atrás Olha capacete bem legal né Jeanão? Mas realmente tá fazendo esse capacete aqui Louco member pode comprar esse capacete Cara capacetinho rebaixado Com acabamento espetacular Olha ainda tem a alcinha de couro Mais um outro fechamento Aquele de segurança mesmo Capacete bacana cara Então você curtiu? Você pode chegar aí Entra no My Helmet Fala com o Cris lá A gente vai desenvolver um sistema de pagamento já já Estamos discutindo aí Mas curtiu cara Rola lá na My Helmet lá Ô Cris O Junão quer um hein velho Já pode encomendar o do Junão aí Que ele quer Que tamanho que é? 60? 60 Cris O Junão é 60 Manda pra ele aí A Arquipa A Arquipa Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.